E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E Simone continua bastante focada na academia. Não tô não. Mãe, tô indo lá fazer meu treinozinho. Vou falar um negócio pra vocês. Tem ângulo que eu fico novo, tem ângulo que eu fico magra. E eu tenho raiva quando me pego num ângulo errado. Mas ó aqui, ó. Aqui eu tenho muita perna e muito... Aí complica tudo. Mais ou menos, né? Vamos correr atrás do resto que falta. Fui. Tomei um banhozinho, enquanto Zaya dorme. Vou ler aqui o negocinho. E esperar meu esposo chegar pra gente almoçar. Só estou passando pra dar notícias a vocês. E olha só até que hora que Simone ficou esperando o Cacá para almoçar. Duas e trinta e oito da tarde. Não almocei ainda, porque o meu marido não chegou. E eu resolvi esperar ele pra almoçar. Diga aí que eu... Se eu não sou de gangue. Dizem que chegue em dois minutinhos. Tô logo descer. Tô com uma fome. Abençoadíssima. Fome. É o nome dela. Cheguei muito comigo, meu Deus. Meu Deus, muito ruim comer nessa hora. Porque você vai comer mais do que era pra comer. Tem que respeitar uma mulher que lhe espera pra almoçar. Três horas da tarde. Você é um amor, Gamor. Eu te amo. E olha só como fui amanhã de Cacá a caminho de um evento. Um dia meu povo partiu aqui. Tô indo pra imersão do Desbravadores. A gente tá fazendo lá três dias de imersão com a galera lá sobre mercado digital. Sobre lançamento de infoproduto. Sobre posicionamento no digital. Sobre marketing digital. E essa imersão de Desbravadores é sensacional. Tem o Lucas Hilbert. Tem a Gabi Lopes. Tem o Marcelo Tavra, meus três sócios. O Alex Monteiro, meu sócio também. Que vai palestrar hoje. Eu vou compartilhar um pouco aqui nas redes sociais pra vocês. E vamos lá, vamos cumprir a missão. Dar um pouco do nosso aprendizado pra essa galera também. Pra que eles possam, de alguma forma, serem alcançados pelo nosso conhecimento. Olá. Sempre é uma troca de experiência muito legal. Onde a gente consegue, de alguma forma, agregar na vida deles. Agregar no negócio deles. E isso a gente vai ver lá na frente através dos frutos que a gente planta hoje. Simone hoje tava lendo um livro e compartilhando comigo alguns ensinamentos desse livro. Que é um livro da Camila Vieira, da querida Camila Vieira. E falava sobre sementes de rejeição que são plantadas no coração das pessoas por vários motivos. Por algum tipo de rejeição que ela sofreu no passado. Por algum tipo de palavra de negação. Por alguma coisa que deu errada. Por uma traição. Por um auto-sabotamento. Porque muitas vezes a rejeição, na nossa vida, ela é uma sabotagem dentro da gente mesmo. Você se sabota o tempo todo. O ser humano se sabota o tempo todo. Na nossa cabeça, se você pegar o seu cérebro. Ele sempre vai fazer com que o seu corpo, a sua mente, as suas funções. A sua vontade sempre, seja sempre estar em uma posição de puro conforto. É ruim sair do conforto. Sair da zona de conforto. Então você acaba externando isso. Tentando tapar um buraco que não vai ser tapado com alguns tipos de atitudes. E dentre elas, é perceptível o quanto as pessoas não conseguem enxergar o seu verdadeiro valor. E externa esse valor em outras coisas. Tenta chamar a atenção do público. Ser aceito por uma comunidade de outra forma. As pessoas tentam a todo custo ser aceita no meio em que elas convivem. Dentro de uma rede social, para milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Mas sem explorar o seu verdadeiro valor. E o verdadeiro valor, ele está dentro de você. Ele está aqui na sua essência. Ele está no seu intelecto. Ele não está em outros lugares. E é impressionante. Quando ela ia, eu via isso em muita gente e até em mim mesmo. Durante muito tempo eu me sabotei. A minha vida só começou a dar certo a partir do momento. Em que eu parei de me sabotar. Em que eu parei para enxergar e olhar. E olha só esses conselhos de Cacá. Então meu conselho hoje para você. E uma dica na verdade. É para você olhar para dentro de si. Ver os seus verdadeiros valores. A gente tem que ser sabotado. E externado. Coisas que a gente pensa que é valor e não tem valor nenhum. Coisas que são passageiras. Coisas que com o tempo vão se desfazendo. Coisas que com o tempo vai se perdendo. Coisas que com o tempo vai sumindo. Mas o verdadeiro valor dentro de você. Ele não se acaba muito. Uma vez uma pessoa perguntou para mim. O que eu achava de mais bonito na Simone. E eu falei. O caráter e a essência dela. Mas como assim? Você não olhou para o rosto dela? Para o corpo dela? Quando você começou a namorar? Você até olha. Talvez isso de alguma forma. No primeiro ponto. É um cartão de visita. Mas deixa eu te falar uma coisa. Depois que você casa. Você começa a perceber. Algumas coisas. Na convivência. É por isso que tem muita gente que separa. Primeiro porque não tem o diálogo. Segundo porque não percebe o verdadeiro eu nas pessoas. Quando eu casei com a Simone. E a Simone casou comigo. Nós dois não tínhamos cabelo branco. Hoje eu tenho um bocado. Só que com o tempo. O cabelo que é preto vai ficar branco. Com o tempo. O meu nariz. A minha orelha que é pequena. Vai crescer. Com o tempo. A Simone. Os partes do corpo dela. Não vão mais ser as mesmas coisas. Vão cair. A pele. Ela vai ficar ruga. A minha e a dela. O tempo. Acaba com tudo isso. E o valor não está nisso. O valor não está na aparência física. Mas sabe uma coisa. Que o tempo não muda. Não acaba. Não destrói. E não envelhece. É sem esse caráter. E eu sou casado com a Simone. Por conta disso. Pelo sem esse caráter dela. Ela é uma esposa maravilhosa. Uma mãe incrível. E a gente pode passar o resto da vida que for. A beleza vai indo-se embora aos poucos. Porque a idade vai chegando. E Cacá continuou sua reflexão. Porque tem coisas na vida que é opcional. E tem coisas na vida que são decisões. Casar é opcional. Você não é obrigado a casar com ninguém. As pessoas hoje não dão certo. Porque elas dizem assim. Não. Eu vou casar. E se não der certo. Eu separo. Se você colocar isso na sua cabeça. Você vai separar. Só que. O casamento ele é opcional. Você não é obrigado a casar. E eu casei por opção. Eu desejei. Eu tive a opção. E eu casei. E. Eu hoje decido estar casado. Lembra disso. Anota isso aí. Não vou nem escrever. Porque. Estamos aqui no caminhão atrasado já. Casa é opcional. Continuar casado. É uma decisão que você tem que fazer de forma diária. Eu decido estar casado todos os dias. Ela decide estar casado todos os dias. E a gente enxerga o verdadeiro valor dentro dos dois. É por isso que hoje. Graças a Deus. A semente de rejeição não existe dentro de mim. Nem dentro dela. E vamos fazer de tudo para não existir dentro dos nossos filhos. Porque. Os princípios e valores que a gente vai ensinar eles. Então a gente faz isso. De forma diária. Para a gente poder ensinar. Os nossos filhos também sobre princípios e valores. Olha para dentro de você. Olha o seu valor. Se alguém chegou para você e tentou te desacreditar de alguma coisa. Acredita em você. Você não precisa da validação de ninguém. Para você dar o primeiro passo. Você não precisa que alguém esteja te afirmando o tempo todo. Para de olhar para o lado. Porque se tem alguém que está sendo bajulado de alguma forma. Coloca uma coisa na sua cabeça. Tem pessoas que você tem contato. Tem pessoas que você tem relacionamento. Se a pessoa hoje. Ela de alguma forma é popular. Não significa que ela tem relacionamento com todo mundo. Mas ela pode ter contato com todo mundo. E tudo isso um dia passa. Pessoas que são populares. Elas passam. O artista passa. O empresário passa. Mas o que não passa é a essência e caráter. Anota isso. A essência e caráter. É algo que é inegociável. É intransferível. É inegociável. Não tem algo que faça você perder isso. Só você mesmo. Beleza? Deus abençoe seu dia. Um final de semana abençoado na vida de vocês. Muita paz. Muita luz. Com muita tranquilidade. E que o Senhor seja sempre a direção de vocês. Acredita em vocês. Enxerga o valor dentro de vocês. Não queira se valorizar através da valorização do outro não. Você pode se valorizar. Olha no espelho. E diz assim. Cara. Deus me deu a oportunidade. Eu já comecei vencendo a vida. Eu enfrentei bilhões de espermatozoides. E eu consegui acessar o útero da minha mãe. E hoje eu estou aqui. Porque Deus escolheu. Deus determinou um propósito na minha vida. E eu vou cumprir. Beleza? Vai pra cima, meu irmão. Vai pra cima, meu irmão. Ninguém é capaz de parar. Só Deus. E Deus quer que você aguça. E obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais.